Oi galera, e no vídeo eu vou ensinar como desenhar uma árvore de Natal e um boneco de neve passo a passo. Aqui tem o material que eu vou utilizar, e agora aqui, para você começar a desenhar, você vai, né, começar aqui a desenhar o vestido de Natal, né, que é a parte aqui da árvore de Natal. Bota tudo assim, né, para desenhar, você faz aqui, e pronto, já que vai aqui a vestida de Natal. E agora aqui, né, você vai pegar uma régua e traça uma linha bem assim, né, e outra bem aqui. Assim que vai ser a árvore de Natal aqui, né, você vai e faz essa parte aqui, bem assim. Aí você vai, né, pega a régua de novo, e traça outra linha, uma aqui, né, para cá, e outra bem aqui, ficando bem assim. E aqui, você vai fazendo isso aqui, né, aqui, outra aqui, aqui, e aqui, ficando bem assim. E agora aqui, você pega a régua mais uma vez, e vai, né, e faz outra linha aqui, e aqui também, ficando bem assim a nossa árvore de Natal. E agora aqui, né, e agora aqui, você vai fazer essa parte aqui, como foi nessas outras lá aqui. Três, quatro, cinco, e seis, bem assim. E agora aqui, né, e agora aqui, né, você vai pegar essa parte aqui, e vai levar a parte aqui, bem assim, esse traço, assim, né, aqui. E aqui, você vai puxar para baixo, e essa parte aqui, né, para cima. Ficando bem assim. Agora aqui, né, deixa eu, acho que tá assistindo aqui, que eu não esqueci, mas ela vai ter que ficar bem assim. Tem que falar com o jeito lá, e no final, ela fica, deixa eu tá aqui, né, aí você faz uma bola aqui, e aqui você apaga também essa parte, né, e faz bem assim, uma parte aqui, e outra parte bem aqui, né, bem assim, e outro desse jeito aqui. Aqui, eu fiz essas bolas aqui, né, e aqui você faz uma parte aqui, e faz bem assim, aqui, ficando bem assim, e aqui, e desse jeito aqui. E agora aqui, você vai levar essa parte aqui, né, e agora aqui, né, você vai levar essa parte aqui, e é da árvore. Bem aqui, né, você vai sustentar aqui, né, uma fica bem aqui, bem assim, né, Desse jeito aqui, um traço 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 aqui, bem assim, né, Vai ser três pra gente tá aqui, né, o outro bem aqui, e ainda ficando bem assim, Um pouquinho pra cima dessa parte, né, desse jeito aqui, Bem assim, né, bem assim, e o outro presente, bem aqui atrás, Aqui, né, Bem assim, Você vai fazer essa parte aqui, essa outra aqui, Ficando bem assim. E agora aqui, você pega a régua aqui, né, e traço ali, igual como eu fiz aqui, ó, E vai ser tipo aqui a parte do chão. Então, né, aqui, Você vai fazer um círculo aqui, e faz o boneco de neve, né, Bem aqui, Um círculo, né, Desse jeito aqui, Faz essa parte aqui, né, E faz outro círculo, E faz outro círculo, Dessa forma aqui. E agora aqui, né, você vai, E pega essa parte aqui, E faz essa parte aqui, né, Boneco, Bem aqui, Assim, né, Deixando bem assim. Agora aqui, né, Você vai fazer parte aqui, né, Do olho dele, Dos dois olhos dele, né, Dele aqui, Outra bola aqui, né, E agora você apaga essa parte aqui, E faz a parte aqui, né, Do nariz, Do nosso boneco de neve aqui, Ficando bem assim, Deixando bem assim, Daqui a boca dele aqui, né, E agora aqui, Você vai, E faça parte, Bem aqui, né, Aqui, Outra bola aqui, Ficando bem assim, Aqui nós já fizemos essa parte aqui, Do braço dele, Agora aqui eu vou fazer do outro braço dele, né, Bem, Assim, E a parte aqui, E a parte aqui, Do cachecolho, Tendo aqui desenhar, O nosso boneco de neve, Bem assim, né, Ficando bem assim, E essa parte aqui, Bem assim, E essa outra aqui, Já fiz esses detalhezinhos aqui, E agora faço esses aqui, Nesse outro aqui, Ficando bem assim, E as bolinhas, Né, Bem, Assim, E pronto, E assim também aqui, Desenhando o nosso boneco de neve, E a parte de natal, Aqui você pode ver, Começar a pintar aqui, Laranja, Aqui de marrom, E aqui de vermelho, Agora aqui, né, Essa parte aqui também, De vermelho, Essa de vermelho, Essa de vermelho, Essa aqui também, De vermelho, Aqui também eu comecei a pintar aqui, Essas bolinhas aqui, Amarelo, Azul, E vermelho aqui, São a cor dessas bolas aqui, E agora aqui na estrela, Essas partes aqui, São de amarelo, E agora aqui, Eu vou pintar o resto aqui, Da árvore, De tudo aqui, No final, Só ver como vai ficar aqui, A pintura, Tá ficando assim, Tá ficando assim, E pronto, Ficou deixando aqui, Como se só tiver, Que é de preto, Que é de vermelho, Dessas cor aqui, E agora aqui, Você vai pegar a régua, E facilitar essa aqui, Porque agora, Eu vou fazer com a maquia feliz, Natal, Aqui eu fiz o fé, Agora você vai fazer, Aqui o L, Bem assim, Aqui eu já fiz o I, Agora você vai fazer aqui, O Z, O nome feliz, Já concluímos o nome feliz, Ficando bem assim, Aqui eu já fiz o L, Agora aqui você vai fazer o A, Bem aqui, O A, O T, Feliz Natal, Eu tô vendo aqui a frase, Bem aqui, O T, E pro dia feliz, Aqui eu fiz o Natal, Agora eu faço o ponto aqui, De exclamação, Com a estrela, Dois pontinhos, Com a estrela, Com a estrela, Ficando bem assim, Com a estrela, Com a estrela, Com a estrela, E aqui você apaga, A estrela, Ficando, Deixando bem assim, E aqui você pode pintar, Fazendo a filha de colorido, Aqui, Aqui tem a filha de marrom, Aqui tem a filha de azul, Vermelho, Aqui amarelo, Colorido, Ficando bem assim, E pronto, E assim eu terminar aqui, De desenhar aqui, O boneco de neve, E a filha de Natal, E esse foi o vídeo hoje galera, Se gostou do vídeo, Deixa o like, Se inscreve no canal, E não se esqueça, De ativar o sininho, De as notificações, Pra perder o meu canal, Um Feliz Natal a todos, E até a próxima, Tchau!